Chegamos ao episódio 69, hipnoterapia ericksoniana, a chave para o subconsciente. Já imaginou se você pudesse acessar o seu subconsciente e modificar os seus traumas, suas crenças, praticar simples hábitos que possam combater o estresse e prevenir inúmeras doenças, tocar em pontos de acupuntura e melhorar aquela dorzinha crônica que você vê em sentido há anos? Tudo isso seria bom demais para ser verdade, não é? Olá, aqui é Abílio Cerone, o seu doutor saúde do Dicas Curtas, e hoje na série Entrevista com Experts da Saúde. Nossa convidada é muito especial, ela é médica, experta em práticas orientais. Hoje estou aqui com a doutora Miriam Yamaguchi, mas antes de seguir com a entrevista, já segue o nosso podcast e compartilhe em sua lista de transmissão com seus amigos e parentes. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Seja muito bem-vindo, doutora. Faça uma breve apresentação sua, onde você nasceu, sua formação e qual o campo de sua atuação. Ok, obrigada Abílio. Eu nasci em Cachoeiras de Macacu, meus pais são japoneses, meu pai é japonês, veio do Japão, minha mãe é Nisei, mas quem veio mesmo para o Brasil foram os avós dela. Então, por parte de mãe, eu já sou a quarta geração no Brasil. Então, eu sou literalmente uma japonesa brasileira. Uma nipo-brasileira. E fui criada em Friburgo, né? Meu pai sempre trabalhou com acupuntura, com massagem. A gente agora descobriu que nós temos um método próprio de fazer massagem. Também está começando a ser divulgado. O nome, a marca do nome vai sair em breve, já foi aprovada. Em breve eu vou poder falar sobre isso também. E, enfim, eu tenho toda essa bagagem genética, né? De práticas orientais. Eu fui criada dentro de um ambiente de judô, de regras e de, enfim, ética e tudo, de comportamento. E, quando eu fiz a medicina, eu já era uma terapeuta. Então, a medicina complementou, vamos dizer assim, uma parte importante, claro, né? Eu devo muito à medicina, claro, me abriu muitas portas, me deu uma base muito grande, né? E, dentro da medicina, eu me encontrei na medicina preventiva. E a minha primeira especialidade foi medicina de família e acupuntura. E passei pela medicina do exercício para trabalhar também com prevenção. Pude presenciar a criação, uma campanha de promoção atividade física no Brasil, que foi premiada pela Organização Mundial de Saúde. E, depois, recentemente, eu me formei e fiz o mestrado de hipnose ericksoniana no México, uma linha de terceira fase de Milton Erikson. A gente deve falar sobre isso mais à frente. é... Se chama Hipnose Natural Ericksoniana, baseada na sabedoria universal. É uma abordagem diferenciada que a gente vai falar. Eu estou me dedicando a essa prática nos últimos sete para oito anos. Muito bom, muito bom. Vamos falar sobre prevenção, então, doutora. Muito bem. Desde 96, há 23 anos atrás, a doutora vem atuando nesta área, né? E, durante este período, o que você tem notado que mais mudou no estilo de vida das pessoas? Foi a alimentação? Foi a tecnologia? Ou foi o comportamento? E, sabendo disso, qual foi o impacto na vida do ser humano? E o que devemos fazer para nos prevenir? Nesses 24 anos, para cá, mais ou menos, nas últimas décadas, né? Não vou falar. Muita coisa mudou, realmente. Eu senti um impacto muito grande na alimentação, como você disse. Só que a alimentação, ela... Eu vejo as pessoas mais focadas na alimentação, mas, cada hora, vem uma teoria nova, né? Então, as pessoas ainda estão se encontrando, vamos dizer assim. Mas, assim, com certeza, as pessoas estão mais saudáveis, em geral, tá? Com relação à alimentação, estão se cuidando um pouquinho mais. A prática de atividade física mudou. Os nossos números mudaram. Quando eu comecei, os números eram ruins e agora já são outros, graças a Deus, né? Ainda tem muito que melhorar, mas... O sedentarismo ainda é alto no mundo e no Brasil também, mas ele já esteve muito pior, né? Hoje em dia, a gente tá trabalhando com um número de 55%, 60%. Quando eu comecei nessa prática, a gente trabalhava com 70%, 80%. Então, assim, tem mudado, sim. Sedentarismo tem reduzido, mas ainda é bem grande. Você foca no padrão saudável, né? O organismo, ele tende sempre à saúde. Ele tende sempre ao bem-estar. Se você dá uma chance, ele vai funcionar bem. Sempre. Ele tende a ficar bem, né? Ao bem-estar, à saúde, ao equilíbrio, né? Tanto que a gente, às vezes, passa anos fazendo besteira e mesmo assim vai levando uma vida até que chega um momento que não dá, né? Então, assim, a prevenção, ela não é assim. Ah, vou prevenir problema de coração. Vou prevenir o fígado. Vou prevenir o meu pé. Não. O que é bom pra uma coisa, é bom pra outra, né? Tanto a alimentação, como a prática física. Então, se eu pudesse dar um conselho de prevenção, eu daria um conselho de que a pessoa visualizasse o equilíbrio. O equilíbrio. No sentido de cuidar do corpo físico, cuidar da atividade física, cuidar da alimentação, cuidar das suas emoções, cuidar do que pensa, né? E cuidar também da parte espiritual, dos relacionamentos também, né? Um equilíbrio dentro disso tudo, que é muito fácil falar, sim, é muito lindo, né? Mas no dia a dia, a gente fica naquela correria, então a gente precisa realmente estar atento a todas essas áreas, né? Relacionamentos afetivos afetam diretamente a nossa saúde. A espiritualidade também, né? A alimentação, item. Atividade física, nem se fala. O sono, né? A quantidade de água que a gente bebe. Ou seja, de tudo, um pouco, né? Agora, antes de ficar pensando em tudo, pega uma coisinha pequena e começa, né? Escolhe. Vou começar pela alimentação. O que eu posso melhorar na alimentação? E pega aquela orientação e segue. Ou atividade física. Vai uma coisa de cada vez, porque tudo, às vezes, é muito. O sedentarismo, nós consideramos a pessoa sedentária, a pessoa que não faz nada. Que não faz atividade física alguma. Que não é ginástica de academia, não, gente. É tipo assim, a pessoa fica sentada no sofá e não faz nada, né? Porque fazer uma faxina na casa, que se você tem gasto energético, é considerada atividade física. Se você anda da sua casa até o ponto de ônibus, é considerada atividade física. Então, se você tem pelo menos 30 minutos de atividade por dia, que não é muito e pode ser parcelado ao longo do dia, né? Você já não é mais considerado sedentário. Quando a gente fala sedentário, é a pessoa que não faz nada nem esses 30 minutos, né? E o sedentarismo, ele tem vários impactos no organismo. Porque o organismo precisa de movimento, né? Ele precisa cumprir os ciclos dele. A gente não tem o ciclo da respiração, a gente não tem o ciclo cardíaco, a gente não tem o ciclo do sono. Então, a gente tem o ciclo da circulação. Então, quando a gente faz atividade física, a gente dinamiza esses ciclos, melhora a digestão, melhora a circulação, a cabeça fica melhor, a pele fica melhor, tudo melhora. Por quê? Porque a gente dinamiza os ciclos, na verdade, de cada celulazinha do nosso corpo, né? E ficar parado, não fazer nada, significa que o organismo vai demorar a fazer a digestão. Vai demorar mais a chegar sangue naquela celulazinha lá do seu pé ou de cada um dos seus órgãos. Vai demorar mais para acontecer uma coisa de renovação. A renovação, vamos dizer assim, em geral, ela vai ser mais lenta. Então, ela vai prejudicar todos os órgãos. E para cada pessoa pode aparecer em algum órgão diferente, de acordo com a genética dela, com a predisposição, enfim. Legal. Eu costumo dizer muito para os meus pacientes que para você modificar a sua mente, você tem que modificar a biologia do seu corpo primeiro. Olha que interessante. Essa semana, eu tirei uma semana de recesso do consultório. E eu faço academia com personal toda segunda, quarta e sábado. Certo. E aí, o dia que eu não vou, eu só funciono de manhã para fazer atividade física. O dia que eu não vou na academia, o meu dia é muito menos produtivo. Então, o que eu pensei? Não, já que eu sou produtivo, quando eu faço atividade física, e já que eu estou de recesso, então eu vou para a academia todos os dias. E o meu dia é outro, né? É totalmente diferente. Até o paladar muda, né? Até o gosto da comida. É verdade. É verdade. Que exercício vicio, né? Vicio. Coisa boa, vicio também. Agora, você está falando de práticas de academia. Mesmo para as pessoas que não fazem práticas de academia, eu tenho uma teoria, que eu tenho incentivado muito meus pacientes também, de que existem algumas micropráticas que podem conduzir a macroresultados. O que é isso? Práticas pequenininhas que vão fazer, se você fizer mesmo, todos os dias, uma prática pequenininha, específica, completa dentro da quantidade de coisas que tem ali dentro, você pode se beneficiar muitíssimo a médio e longo prazo. Então, por exemplo, no Japão, existe uma ginástica, se chama Paiso, que é feita de manhã, todos os dias, se eu não me engano, sete horas da manhã. E passa em todos os canais de televisão. E passa em todas as rádios. E todo mundo faz aquele exercício. São exercícios simples, sabe? Levanta o braço, balança para lá e para cá, roda a cadeira. São cinco minutos. São mais alunamentos? Não, tem uma hora que pula, tem uma hora que é tipo polichinelo, tem uma hora que é agachamento. Ele é completo em si, né? São micropráticas. Não é... Tem um hit? Um hitzinho de sete minutos? São cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Mas pode ser sete minutos, mas eu estou dando só esse exemplo, né? Que eu conheço. Tem um outro... Eles estão resgatando essa prática também, nos Estados Unidos, com o nome de Tabata. Se você não está fazendo nada, né? E faz, passa a fazer esses dois, cinco minutos por dia, o seu metabolismo completo muda. O organismo, ele entende que aquilo é um estímulo e ele reage. Então, assim, cinco minutos você consegue tirar. Aí eles usam como... Quem está no trabalho, para a atividade, usa como ginástica laboral. Entendeu? Então, assim, a minha vida inteira... Eu nunca fui ao Japão. Estou indo agora, se Deus quiser, esse ano. Mas a minha vida inteira eu escutei isso. Que no Japão, todo mundo para para fazer exercício junto. Tem até uma cadeirante, sempre. Uma cadeirante, uma pessoa que é cadeirante, está acompanhando exercício, como dá. Sempre eles colocam uma pessoa, fazem questão de ter essa inclusão, mas isso já há muitos anos, desde que eu me entendo por gente. Vamos falar agora de práticas orientais. Estamos vivendo em um mundo onde o Ocidente tenta orientalizar-se, buscando práticas do mundo oriental, como meditação, yoga, acupuntura, ayurveda. Você, como descendente oriental, com biotipo, sobrenome e, sobretudo, uma profissional da saúde, especialista em práticas orientais. Você acredita que essa busca, ela se deve porque a nossa medicina ortodoxa, cartesiana, farmacológica, ocidental, não funciona, não cura? Onde é que essa medicina falhou? Então, na verdade, eu também sou médica, né? Eu não acho que ela falhou. Eu acho que ela tem um campo de atuação próprio. Tá? Eu acho que a nossa medicina ortodoxa, enfim, ocidental, ela parte do pressuposto de que tudo que acontece com o ser humano tem um substrato físico. Então, ela procura alguma causa física, seja química, né? Física. Em tudo. Só que o ser humano não é só corpo físico. O ser humano também tem emoções, também tem a mente, também tem a sua espiritualidade. O ser humano é um ser integral. Então, não é que a nossa medicina falhou. Ela é muito boa e ela sempre será necessária porque, graças a Deus, a tecnologia também vai avançando, né? A nosso favor. E na medida em que a gente realmente consegue fazer esse link, usar o que a gente tem de melhor de um lado e de outro, a gente pode ter uma vida muito mais tranquila, com muito mais segurança. Sabe? Você imagina, assim, exames laboratoriais disponíveis para todo mundo e práticas energéticas também disponíveis, né? A gente vai estar juntando as duas coisas que é mais ou menos o que a gente procura fazer na nossa vida pessoal e profissional também, passar também para as pessoas, né? Mas eu não concordo que ela falhou. Ela é ineficaz para algumas coisas, a parte medicamentosa, porque tem algumas coisas que não são dessa área física. Ela entra dentro de outros campos e é isso que a gente está falando aqui. Eu gostei muito dessa abordagem e eu concordo também, porque a gente está vivendo numa era de mudanças de paradigmas nos tratamentos. E muitos profissionais veem uma prática medicinal como se fosse uma oposição à outra prática medicinal. Onde, na verdade, o ideal é você ter o conhecimento geral de todas as práticas e saber filtrar o que tem de bom em cada uma delas e você oferecer para o seu paciente. Claro. Todas as, como se diz, todas as partes boas de cada... Exatamente. Por isso o nome medicinas complementares, práticas integrativas, o nome é muito apropriado. Porque uma coisa se integra com a outra, né? E se a gente tiver sabedoria de usar cada coisa no seu lugar, entendendo o limite de cada um, a gente vai ter uma vida muito mais tranquila, sabe? Não vai ter mais essa coisa, ah, que medo de ficar doente, pode cair uma doença na minha cabeça a qualquer momento. Não pode, não. Não é assim, né? As coisas não acontecem assim, ah, de repente teve infarto. Não. São anos e anos, às vezes gerações e gerações de preparo para chegar naquele momento. Antigamente, né? Há controvérsias, mas antigamente, na era do cúmer das cavernas, o estresse, ele era muito mais raro comparado ao dia de hoje. Por exemplo, antigamente acontecia o estresse quando a gente tinha que fugir da presa. Nem sempre a gente estava ali fugindo de um dinossauro. Aham. E hoje, esse estresse, ele é intenso, ele é constante, né? Seja na conta, nas milhões de contas que a gente tem para pagar, seja numa viagem de avião que tem a poluição barométrica, seja pela tripla jornada, né? Que hoje a gente tem para poder sobreviver. Se você pudesse citar três hábitos que nós podemos introduzir e praticar no nosso dia a dia, quais seriam para combater o nosso estresse? Nosso estresse. Então, dentro da nossa abordagem, a gente considera o estresse, na verdade, em três níveis mesmo. o estresse físico, ou seja, quando a gente trabalha, 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 trabalha fisicamente, né? Ou fica muito parado, que também dá estresse, né? O estresse emocional e energético, quando a gente gasta muita energia ou a gente tem impacto emocional muito grande. E o estresse mental, que são os nossos três níveis onde a gente pode acumular estresse, né? Isso é muito interessante o que você falou. Me fez lembrar quando a gente viaja. Aí você pega e quando você chega de viagem, você passou uma semana fora. E aí, como é que foi a viagem? Como é que você está? Cara, eu estou cansado. Físicamente. Físicamente. Do avião, de viagem, para lá e para cá. Você chega lá, você caminha, você quer aproveitar o máximo. Então, você cansa fisicamente, mas mentalmente foi uma despressurização cerebral, né? Exatamente. Exatamente. E, às vezes, o estresse vem em todos os níveis tudo junto, né? Então, a gente tem que observar o seguinte, se o estresse está no corpo físico, não adianta eu ficar só meditando. Não vai passar. Não vai passar. O estresse físico tem que descansar, receber uma massagem relaxante, tomar um banho gostoso, sabe? Botar a perna para cima, dormir, né? ou então aliviar, né? Porque, às vezes, o estresse é de muita tensão, né? O estresse físico tem muita tensão física. Então, tem que botar aquela energia para circular, tem que resolver o estresse físico no corpo físico, o estresse emocional dentro do campo das emoções e o estresse mental dentro do campo dos pensamentos, né? Aí tem técnicas para cada uma delas, né? A respiração, utilizar a respiração como veículo de eliminar o estresse acaba atingindo os três níveis. Acaba atingindo o físico, emocional e o mental dar uma ajudada em tudo. Mas tem momentos em que a mente está tão acelerada, acelerada, você está preocupada, acelerada, acelerada que você tem que fazer uma ação mental. Aí eu recomendo, claro, meditação, né? Cada um vai se identificar com a meditação que mais tem a ver com o seu tipo de funcionamento, né? Tem pessoas que auditivas, elas vão escutar um mantra, vão escutar uma música, tem pessoas que gostam de movimento, vão fazer movimentos, vão trabalhar com... vai fazer uma caminhada, vai fazer uma coisa assim. Tem pessoas que são mais visuais, elas vão fazer... vão pintar uma mandala, vão fazer um... focar em alguma imagem, enfim, cada um tem uma linguagem que seja mais rápida e eficaz para ela. Mas meditação nesse sentido, né? Perfeito. Vamos falar de acupuntura. A expectativa de vida aumentou. Realmente, a gente estava morrendo aos 70 anos de idade e hoje as pessoas estão passando dos 90. Porém, chegamos aos 90 anos com doenças modernas, com dores crônicas, seja ela enxaqueca, lombalgia e fibromialgia. Existe algum ponto de acupuntura que podemos praticar nós mesmos para aliviar essas dores em geral? Algum ponto que estimula, por exemplo, a produção das endorfinas? E onde seria? Certo. A dor depende de onde é a dor, dependendo de onde é a dor, né? São pontos específicos diferentes, né? Eu gosto muito de trabalhar com a reflexologia, reflexologia, né? Da orelha e dos pés, né? Em geral, quando você estimula os pés, você está trabalhando o corpo inteiro, você acaba distribuindo energia também no corpo inteiro. Eu gosto muito de trabalhar nos pés. Eu gosto muito de trabalhar com pontos aqui na base da nuca, que trabalham o occipital e tem um reflexo também aqui nos olhos, né? No campo visual. todos esses pontinhos aqui na base da nuca, mas em especial aqui nessa curvinha, que são pontinhos que a gente toca e dói, né? E geralmente você faz... Como que seria essa pressão? Você aperta e solta, tem um tempo fixo? Aperta e fica. E depois solta. Geralmente, tem um tempo apropriado ou até a pessoa aguentar? Normalmente, a pessoa aperta, faz algumas respirações, umas três respirações como base, mas pode ser um pouquinho mais e um pouquinho menos e solta. Porque a gente está querendo sedar o ponto, né? A gente está querendo que a energia saia de onde ela está ali parada, porque a dor é muita energia concentrada, né? Lembrando que a dor é um mecanismo do organismo que está sinalizando que alguma coisa não está bem, né? Não é só aliviar a dor, é ver por que você está tendo enxaqueca, por que está tendo essa lumalgia, o que eu posso fazer para prevenir também, né? Mas na hora da dor, claro, aliviar a dor. Vamos falar, então, sobre hipnoterapia ericksoniana. Aqui vão três perguntinhas. Primeiro, qual a diferença entre esta hipnose para a hipnose comum que nós conhecemos, que é a de palco? Certo. Como ela poderia ajudar o nosso dia a dia e como a técnica é aplicada? Se tem que ser presencial ou pode ser por áudio guiado? E comentar algum caso que você, o paciente chegou até você, ele tinha um determinado problema, e aí você foi, aplicou a técnica, e qual foi a transformação dessa pessoa? O que está sendo feito como hipnose de palco hoje em dia, que é aquela performance, né? A gente chama de hipnose clássica. É aquela hipnose em que existem dois indivíduos, o hipnotista, né? A pessoa que pratica a hipnose e a pessoa que é o hipnotizado. necessariamente esse que é hipnotizado precisa estar mais receptivo a este para que ele possa colocar alguma ideia ali naquela mente do outro. Então, ele já preconiza de que existe uma briga ali de egos mentais em que um seja mais forte que o outro para poder realmente colocar ali a semente, né? A ideia. e o outro fica totalmente receptivo. Essa hipnose chamada hipnose clássica, que foi a hipnose que o Freud utilizava, que esparcou, utilizava, ela foi abandonada no início do século XIX. Ela foi abandonada porque eles perceberam que ela funcionava durante um tempo e depois ela passava. Porque é como se você colocar uma ideia de fora para dentro é algo que tem sua utilidade, claro, tudo tem seu valor no mundo, mas em termos terapêuticos ela não produzia resultados a longo prazo, médio e longo prazo. Então, ela foi abandonada. Newton Erikson, ele veio, ele nasceu em 1901, mas mais ou menos na década de 30, ele já começou a se aproximar da escola da hipnose natural que já existia na época, que considera os fenômenos de transe como fenômenos naturais da vida. E, na verdade, é um tipo de hipnose em que o terapeuta mais acompanha o processo do outro indivíduo do que fica sobrepondo ideias, colocando ideias. Então, a gente coloca, a gente diz que é um encontro de dois experts. um expert nas técnicas e o outro é expert em si mesmo. Então, o indivíduo é a pessoa que mais conhece a si mesmo. Não existe outra pessoa que sabe mais sobre cada um do que cada pessoa. E a gente tem instrumentos para utilizar esses recursos que a pessoa já tem. Isso é o mais incrível de tudo, porque todos os recursos para as transformações que a gente quer já estão dentro da pessoa. Isso a gente já sabia antes, mas não sabia como usar. Eu, pelo menos, não sabia como usar. E agora a gente tem esses recursos infinitos à nossa disposição. É uma coisa assim, mágica. Então, induz a pessoa ao autoconhecimento. Ao autoconhecimento, à consciência de si e, na verdade, o controle da sua vida. O que a gente chama de hipnose natural é, na verdade, hipnose, hipnose, esse nome, né? Hipnose vem de hipnose, que é o nome de um deus grego que ele rege o sono. Tem esse nome. Então, na verdade, esse médico, se eu não me engano, Braden, é um médico do século 18 para o 19, né? Ele criou esse termo hipnose para denominar todo esse campo que a gente tem na nossa consciência que é semelhante ao sono, né? Semelhante ao sono. O deus hipnose é irmão gêmeo de Thanatos, que é a morte. Então, ele correlacionou esses dois deuses nessa, na escolha desse nome, né? Então, é o sono, é a sonolência, porém, dentro desse campo acontece muita coisa, né? O que a gente chama de subconsciente, que é um nome que está, assim, meio que na moda, na verdade, é... Sub é que está abaixo, né? Abaixo da nossa consciência normal, né? Mas, dentro desse campo que a gente não está visualizando, existem muitas e muitas camadas. mais conscientes e menos conscientes, né? A gente tem acesso até um determinado ponto. Então, no dia a dia, a nossa pretensão é que as pessoas tenham acesso a essa sabedoria que existe, né? Milton Edickson dizia, todos nós temos uma mente, ele chamava de inconsciente, que tudo que está lá escondido, que a gente não está vendo no dia a dia, ele chamava de inconsciente. nós temos uma mente inconsciente que é sábia, que tem muita sabedoria, né? Mais do que a nossa mente dual do dia a dia, que está sempre julgando, que está sempre dizendo que sim ou que não, que está sempre, precisa de uma coisa para comparar com a outra, né? A nossa mente do dia a dia, ela precisa de algo concreto para ela se situar, senão ela fica perdida, ela precisa classificar, ela serve para isso, classificar, ordenar, né? Ela ajuda dando nomes boas, ela precisa disso, ela tem uma capacidade, é ela que foca, não, eu quero isso, esse sapato azul, vermelho não, azul, ela quer, né? É aquela coisa assim, ela define, é importante que ela esteja bem, né? Porém, ela não é a única parte da nossa consciência, a gente tem um outro território, a gente compara com o iceberg, né? Aquela pontinha seria a nossa mente concreta e tudo que está para baixo que se chamava de inconsciente, hoje a gente sabe que tem muitas e muitas e muitas camadas para cima e para baixo dentro de nós. Então, ele dizia, essa mente inconsciente ela é sábia e a Tereza Robles propõe que a gente chame essa parte em nós de parte sábia para tirar esse termo inconsciente, subconsciente, vai para cima, vai para baixo. Como se diz, parece que é algo morto dentro de nós, né? Exatamente. Na verdade, ele representa 85% dos nossos movimentos. Exato. Ou mais, né? Tem teorias, tem escolas que trabalham com muito mais. 95, já vi. Né? Então, independente da quantidade, né? Que não venha ao caso, exato, o número exato, a nossa, a maior parte da nossa consciência, ela é, ela não é concreta, ela não é dual, né? E o nosso trabalho é trazer para a nossa consciência esse conteúdo que está, essa riqueza que está ali escondida. E como que eu faço para utilizar isso, né? O que a gente chama de subconsciente é aquele, aquela coisa que fica ali naquele território escondido debaixo do tapete. Eu tenho medo de alguma coisa, medo de avião, mas eu não posso pensar nisso, não quero nem pensar nisso, aí eu deixo ali escondidinho, ninguém vai saber. Mas vai chegar um momento que não vai ter jeito, eu vou ter que pegar um avião e aí vai ter tudo à tona, né? E essa prática é uma prática que permite que a gente faça esse mergulho seguro em boa companhia, na companhia da nossa própria sabedoria, para que aquela informação seja transformada, né? Então, a nossa pretensão é que cada indivíduo, cada ser humano tenha contato com essa sabedoria dentro de si e saiba usar isso ao seu favor. E principalmente, saber que essa parte sábia é aquela parte intuitiva nossa que nos dá as dicas, que nos dá os insights, né? Que leva a gente para um lugar que de repente a gente está num curso, não sei nem como que eu vim parar aqui, e é aquele curso que vai transformar a sua vida, né? Essa sabedoria que a gente às vezes não ouve, é com ela que a gente trabalha, e é com ela que a gente pretende que todas as pessoas tenham contato para que elas possam, assim, consciente, conscientemente, para que elas possam usar isso para transformar o que elas pensam, o que elas sentem, e até mesmo a fisiologia do corpo. Esse é o trabalho da hipnose natural ericksoniana com base na sabedoria universal. Lindo! E como que essa técnica é aplicada? Ela tem que ser presencial ou ela pode ser por áudio guiada? Essa técnica, ela pretende que sempre se chegue a um momento, a uma a um estágio de auto-hipnose, que a própria pessoa possa observar. E, por que eu estou pensando isso? Eu não penso isso, e troca, troca. Vem aquele pensamento e troca. Mas, estou chorando, estou chorando, mas por que eu estou chorando? Ah, estou triste, estou triste porque aconteceu isso assim, assim, eu não gostaria. Isso é consciência, né? Então, cada pessoa possa identificar dentro de si algo e possa transformar. Esse é, tipo assim, é a nossa meta, né? Que a pessoa aprenda a fazer. Então, todos os exercícios, todas as práticas são para a pessoa aprender e levar para a vida. É tipo assim, a gente faz uma vez, faz quantas forem necessárias, pode ser em áudio, tá? Presencialmente, é sempre muito melhor porque a gente tem a interação com a pessoa e a gente meio que personaliza, né? A gente personaliza o tratamento, né? Personaliza no sentido de que a gente faz uma intervenção sob medida para aquela pessoa, é muito melhor. Porém, o áudio também é muito legal, né? Que a pessoa pode também estar escutando. Mas o presencial, ele permite que a pessoa se utilize também do meu campo de conhecimento. então empresta, a gente fala que é um conserto para quatro cérebros. O cérebro racional e intuitivo do expert em si mesmo e o cérebro racional e intuitivo do terapeuta. Que legal! Nós, como terapeutas, simplesmente emprestamos a nossa bagagem, os nossos recursos para acompanhar o que está acontecendo com a outra pessoa. A pessoa fica acordada o tempo todo, fica consciente o tempo todo, ela lembra de tudo, o tempo todo, né? Estágios superficiais são suficientes para fazer trabalhos profundos, para iniciar os trabalhos profundos, né? Às vezes, às vezes a pessoa tem a sensação de uma sonolência, mas o objetivo não é dormir e nem apagar a pessoa, é que ela acompanhe o movimento da sabedoria dentro dela 100% do tempo e, de preferência, aprenda a fazer sozinha. Eu queria que você comentasse algum caso que você lembra agora que procurou você e você falou assim, para essa pessoa nós vamos utilizar a artinoterapia ericksoniana e qual foi a transformação nessa pessoa? Eu lembrei do caso de uma paciente que me procurou porque ela estava com muitas alergias, muita, 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 ela tomava antialérgico e, sabe, no corpo inteiro de ela não conseguir sair de casa, era uma coisa assim muito forte, muito forte. Ela ficava com a pele com o corpo todo empolado. Isso há meses, 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 tomava antialérgico, melhorava um pouquinho e depois voltava e depois já não estava mais fazendo efeito e fazia mal para ela. Enfim, ela foi assim no desespero, ai, eu acho que você vai poder me ajudar. A gente trabalha dentro desse campo quântico das infinitas possibilidades que é o nosso cérebro imaginativo, né, onde o que a gente imagina é mais real para o nosso cérebro do que aquilo que a gente vivencia externamente. Então, trabalhar com imagens e símbolos é também trabalhar com o objeto que ele representa, né, dentro dessa visão. Isso para a gente, só para a gente, para as pessoas terem uma noção do poder desse trabalho. Em uma única sessão, essa foi assim, a gente chama esse trabalho de terapia breve, né, porque cada dia a gente trabalha um tema e acabou. É aquele tema trabalhado e depois não precisa voltar mais. Tá, é uma vez só. A gente fala que, claro que a gente não, eu não posso fazer propaganda assim, né, ah, venha ficar curada em uma sessão só, né, não posso fazer isso, mas às vezes acontece, né, e acontecia muito com o Milton Erickson, acontece muito com a Teresa Robles no México e às vezes acontece comigo também, né, e esse foi um caso que ela, eu não tinha pretensão nenhuma de fazer em uma sessão, a gente dá o nosso 100% sempre e pede 100% sempre da parte sábia da pessoa para aquele dia e às vezes o 100% é 100% mesmo, né. Nesse momento, a gente começou a trabalhar com uma imagem, né, com imagens, eu não me lembro se a gente trabalhou com uma imagem que tem formas diferentes, né, enfim, ela criou uma imagem na mente dela que representasse o que ela estava passando e foi observando ela se transformar, e transformava numa coisa, e transformava em outra, e transformava em outra, mas assim, foi um trabalho longo, assim, sabe, não foi assim, rapidinho, não, foi difícil, assim, ela, não foi, porque às vezes a pessoa entra num relaxamento e ela visualiza rapidamente, ela foi visualizando, só que aí, eu não sei em quantas vezes ela precisou fazer o processo ali, né, dentro daquele transe, daquele relaxamento naquele dia, mas até que chegou um ponto que parece que deu aquele alívio, sabe, chegou, a imagem chegou a um, a gente sempre fala assim, a gente precisa garantir que a pessoa chegue a um bom lugar, sabe, seja lá o que for, um bom lugar, um lugar mais confortável, mais, com mais alívio, seja lá o que for, enquanto ainda tem aquela tensão, a gente continua, 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 né, normalmente não demora tanto, assim, dessa vez demorou, 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 ela transformava numa outra imagem, mas essa outra imagem também ainda não era agradável, aí, então, continua observando, vê o que aconteceu, aí, aí ela foi indo, foi indo, até que chegou um momento que, ai, eu tenho isso tudo anotado, não lembro exatamente qual foi a imagem, eu sei que a alergia dela acabou, acabou, naquele dia mesmo, ela chegou em casa, já não estava mais se coçando tanto, no dia seguinte, ela acordou, não estava empolada, ela nem tomou mais remédio, ela falou, Miriam, acabou, eu não sei, sumiu, não tem mais, aí na outra semana, ela foi lá, falou assim, olha, sumiu, não tem mais isso não, quero trabalhar outra coisa, a gente foi pegando outros temas, sabe, foi assim, uau, o que realmente era uma questão de manifestação fisiológica, de uma situação que ela estava vivendo, né, mas a gente trabalhou o tempo todo dentro desse campo do imaginário, e o resultado foi imediato, foi imediato, uau, fantástico, isso, porque todos nós tendemos sempre a saúde, ao bem-estar, a gente trabalha com esse conceito que Milton Erikson já falava, e outros autores também defendem. E é interessante que quando a gente começa a aplicar uma técnica nova, e a gente não tem a dimensão do poder dessa técnica, e diante disso, o que você nunca imaginou que ia acontecer, e o que aconteceu você tratando usando essa técnica? Tem algumas coisas que a gente não pode falar, quer dizer, não é que não pode falar, é recomendado que a gente não fale. Tá, eu vou falar de uma forma bem genérica. Foi um paciente que tinha um problema de saúde, na verdade, ele estava fazendo os exames ainda, né, eu acredito que ele tinha um problema de saúde, e a gente usou essas técnicas, e quando ele foi fazer os exames não tinha nada. Tá? Para os médicos, ficou assim, foi um erro diagnóstico do primeiro exame, que é muito sensível, e no final, na verdade, ele não tinha nada. Eu acredito, sinceramente, que foi o trabalho que reverteu o quadro, né? Mas, é aquilo, a gente, eu não posso comprovar, não tenho como comprovar, era um diagnóstico de infarto, ele tinha os exames que indicavam que ele tinha infarto, e a gente foi trabalhando, 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 e no final das contas, ficou o diagnóstico como um pico de pressão, e que simulou o infarto, e as imagens sumiram, as imagens que poderiam significar que teve infarto, sumiu, eu não tenho como comprovar, e na verdade, tanto faz, porque o que importa é que a pessoa ficou bem, né? Então, o diagnóstico mais favorável para ele foi esse, que o primeiro exame estava, mostrou uma coisa que não era, que estava errado, que foi um erro de diagnóstico, né? Mas, eu não esperava que acontecesse isso, eu esperava que tivesse, assim, um abrandamento, um alívio, né? Mas eu acredito piamente que a gente consegue, através da mente, atuar no corpo. Então, a gente tem doença psicossomática, né? Sim. Se a gente tem doença psicossomática para o mal, para o desequilíbrio, né? Se a mente consegue desequilibrar o corpo, ela também consegue desequilibrar, né? Eu acredito, sim, 100%, 100%. Que fantástico! Muito legal! Estamos chegando já quase ao final do nosso podcast. Gostaria que você deixasse a sua mensagem aos nossos ouvintes. Parte sábia, me ajude! Me ajude! Se eu puder deixar uma mensagem para você que está ouvindo, a mensagem que eu vou deixar é que você saiba que existe uma fonte de sabedoria infinita dentro de você e que se você permitir que ela fale e que você se permitir ouvir o que ela fala, porque ela fala o tempo todo com a gente, essa sabedoria ela vai te guiar, ela vai te curar, vai te levar para onde você precisa, vai te ajudar a resolver todos os seus problemas e mesmo aqueles que parecem impossíveis, ele vai, essa sua parte vai te guiar e vai te conduzir por caminhos que nem sempre você vai achar os melhores, mas que no fim das contas depois você vai olhar para trás e vai falar assim, poxa, ainda bem que eu passei por isso, né? Então, acredite em você mesmo, acredite em você mesma, porque dentro de você está um pedacinho da sabedoria de todo o universo como um holograma dentro de cada parte do universo tem o conteúdo do todo, então você também tem o conteúdo do todo dentro de você, lembre-se disso e se você quiser aprender a utilizar isso ao seu favor, acompanhe o nosso trabalho, busque, busque pessoas de qualidade que trabalham dessa forma porque sinceramente é o caminho mais rápido para a gente atingir os nossos objetivos, encontrar o nosso propósito de vida, encontrar o que realmente faz sentido para a gente, resgatar os nossos sonhos, isso que vai levar a gente adiante para que você possa deixar no mundo a sua mensagem, para que você possa ser quem você realmente é e para que as pessoas possam enxergar você como você é. Onde que nós podemos te encontrar? Quem gostaria de fazer o curso de hipnoterapia natural? Qual que é o site que a gente encontrou você, doutora? Então, eu tenho os cursos presenciais que tem acontecido aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, às vezes na Tijuca, mas a gente está fazendo um ciclo em Copacabana, a gente tem um site que é o integrarse.com.br tem a página no Facebook que está mais atualizado, porque o integrarse.com.br é sempre direcionado para as palestras, palestras presenciais, ela deve estar lá, atualizada para a última palestra. Tem o Facebook que é integrarse.rj, que é uma página onde tem as atualizações e no Instagram Miriam Mohana, que é o meu nome espiritual, Miriam com N, M-O-H-A-N-A, é o Instagram que a gente usa mais para falar desses trabalhos. Queria agradecer a sua presença, foi incrível, aprendi muito com você, espero que os nossos ouvintes também tenham aprendido. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês. Parabéns, doutora Miriam Yamaguchi, pela brilhante entrevista, pelo conteúdo riquíssimo, esclarecedor, o nosso muitíssimo obrigado. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Tem algum assunto que você gostaria de saber mais a respeito? Se você ouvinte ainda não se atentou para a importância das práticas orientais da hipnose natural ericksoniana, começa a praticar as dicas que você vai se surpreender tão poderoso é a nossa mente. O vídeo completo da entrevista você encontra no link da descrição. No próximo episódio vamos falar sobre galantos, a flor que aumenta a nossa inteligência. Espero que tenha gostado desse episódio de hoje. Tem algum assunto que você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Venha fazer parte da nossa comunidade no Facebook, o Doutor Saúde e sanar todas elas. Se você gostou, curta, comente e compartilhe o Dicas Curtas em suas redes sociais. Aproveite agora para assinar e acompanhar esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android. Sendo que você também pode encontrar o Doutor Saúde no Spotify e no Deezer. Agora um anúncio muito importante. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais fazendo parte do grupo de apoiadores? É isso aí. Com incentivos a partir de R$ 1,00 por mês você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e é claro ter um acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com um expert de sua preferência. Para ser um apoiador basta acessar o site apoia.se barra dicas curtas tudo minúsculo o link vai estar disponível na descrição deste episódio. Ficamos por aqui continue acompanhando este podcast eu sou Abílio Cerone seu Doutor Saúde do Dicas Curtas um abraço e até a próxima semana Conheça os demais expertes em www.dicascurtas.com.br Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto